As estrelas estão tão lindas hoje. Pena que você não pode vê-las, Toff. Lá está. É assim que vai ser quando o de vocês avistá-la. Tem alguma coisa contra bibliotecas? Eu já peguei em livros antes. E uma coisa eu digo pra vocês, eles não são muito úteis pra mim. Ah, tá. Desculpa. Ei, você não olha por onde... Não. Tá, desculpa. Toff, eu acho que você deve vir comigo. Por quê? Acha que eu não consigo colar cartazes sozinha? Tá de cabeça pra baixo, né? Está nos segurando aqui pra perdermos tempo. Ah, tá. Eu acho que seu amigo acabou de dizer isso, gênio. E já que você não enxerga, eu devo dizer que estou revirando os meus olhos. Toff, quando eu fui à cidade, achei uma coisa que você não vai gostar. Bom, o som é de uma folha de papel, mas eu acho que você está falando do que está escrito nela. Legal. Então, o que que é isso? Ah, eu sei lá, Katara. Agora é sério. O que que há com vocês? Eu sou cega. Todo mundo pro buraco. Tá muito escuro aqui embaixo. Não tô vendo nada. Ah, não. Que pesadelo. Foi mal. Tá muito escuro aqui embaixo 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 embaixo? Obrigado.